Nesse vídeo pessoal vou falar de um ativo com grande potencial de crescimento, é uma plataforma de FAI com vários recursos de empréstimo e entre outros, eu agradeço a vocês que deixou nos comentários a sua moeda para a gente fazer uma análise e essa foi extraída aí dos comentários e eu vou estar falando para você, conte para mim o que você achou desse ativo depois que a gente fizer uma análise aqui e se você gostou não esquece deixar o seu joinha pessoal nos nossos vídeos e se inscreva no canal para poder nos apoiar para poder o nosso canal ficar relevante aí no YouTube tá bom então vamos lá para você que não me conhece ainda meu nome é Wagner Brito seja bem-vindo ao nosso canal Aprendendo a Operar Ok pessoal eu estou aqui dentro do CoinMarketCap no mercado dessa dessa plataforma aqui ó móvel ela tem um toque chamado El e ela tem uma plataforma muito interessante plataforma de FAI ó daqui a pouquinho voltamos aqui tá bom ela foi lançada recentemente na cocoin é um ativo novo um ativo que foi lançado é recentemente se eu vier aqui pegar todo período ele foi lançado em junho dia 23 de junho do mês passado ainda não tem nem 30 dias foi lançado você pode ver que não tem muita informação aqui de Mara Cat Cap mas se clicar no contrato aqui dentro dela aqui vai dar mais informações beleza mas eu não vou me aprofundar sobre isso é um ativo que tá custando menos de centavos quando ela foi lançada ela lançou aí custando seis centavos depois corrigiu e tá custando agora um centavo ela tem um supply não é altíssimo de cinco bilhões o supply dela movimentação aqui tá de 885 milhões daqui a pouco vamos aqui dentro da cocoin para gente dar uma olhada na movimentação lá vindo aqui na cocoin pessoal ela tá tendo uma boa movimentação dentro da cocoin se você gostar do projeto e quiser arriscar tá bom eu vou deixar o link da cocoin fixado nos comentários onde você vai ter desconto nas taxas para você ganhar bônus de boas vindas e participar de promoções dentro da cocoin e isso é convertido em dólar se você tiver apto aí beleza o bônus de logo quando você se cadastra esses bônus é todas as pessoas faz o cadastro pela primeira vez na cocoin recebe bônus aí você pode ver na playlist que eu falo sobre isso beleza maravilha pessoal ela tá movimentando aqui nas 24 horas ó muito bem em torno de 4 milhões então a movimentação muito boa para um ativo que é novo um ativo que não tem nenhum mês ainda de lançado então vale a pena a gente ficar de olho nela porque tá custando menos de centavo e ela tem aqui dentro da cocoin vou deixar o link fixado nos comentários beleza e aí você faz a sua análise o meu intuito aqui é trazer oportunidade não é indicando você comprar não é obrigando você fazer nada eu passo a minha opinião é do que eu faço né do das oportunidades que eu acho e aí você toma sua decisão faça sua pesquisa veja se é bom para você tá bom voltando aqui no coin market cap aqui dá mais informações é um ativo que vem caindo muito daqui a pouquinho nós vamos no site dele então ativo que não tem um supply altíssimo pessoal mas conte pra mim nos comentários se você já conhecia ela se você já tem esse ativo aí na sua carteira provavelmente você que indicou tem né você que falou pra mim nos comentários desse ativo eu vou aqui no twitter deles eu vou seguir eles aqui ó ele já tem 12 mil pessoas pessoal 12 mil seguidores aqui no twitter inclusive a cocoin também segue eles ó vendo e é um ativo que tá dentro da cocoin então vale a pena a gente ficar de olho né quando o ativo quando a exchange vem seguir assim o token é porque elas também acreditam no projeto né e o projeto aí tá bem atualizado bom eu tenho mais vídeo aí no canal de como você depositar aqui na cocoin como fazer o cadastro como você tá verificando a sua conta como você tá depositando aqui como você comprar token aqui dentro da cocoin tá bom então tem todo aí na playlist que eu vou deixar no card no final da tela pra você pra você poder saber mais aqui como você trabalhar dentro da cocoin beleza pessoal maravilha voltando aqui no twitter você pode ver que eles estão bem atualizado então fique atento a esse projeto beleza e foi lançado recentemente na cocoin ele foi lançado aí recentemente maravilha voltando aqui vamos aqui no site deles agora que é a plataforma ela é uma plataforma ela é uma plataforma de fai tá bom você pode conectar aqui a metamask pode conectar tá vendo aquele você tem que marcar que se você não marcar os termos você pode conectar aí e fazer o que você fazer empréstimo você tá criando pool de liquidez né você tá ganhando aí renda passiva como a pancake swap aqui lhe dá mais informações delas se você vim aqui no no coin market cap e você colocando aqui em português vai dizer o que é a plataforma e o objetivo da móvel é ser um protocolo de fai mais fácil de usar rápido e seguro do ecossistema com isso em mente a uma ênfase foi colocada em ter um alto padrão de segurança o sistema de assinatura múltipla são implementados para todos os contratos inteligentes usando pelo protocolo então é uma plataforma de fai com muitos recursos então vale a pena a gente ficar de olho então e você pessoal conte aqui para mim nos comentários comentários o que você tá achando desse projeto o que você achou qual foi o ponto positivo que você achou desse projeto e qual o ponto negativo também que você achou desse projeto conte aqui abaixo para nós e já deixa aquele like para gente e já se inscreve no canal tá bom então muito obrigado por ter assistido e até mais e fale do seu projeto aqui para a gente poder dar uma analisada nele não 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 Legenda por Sônia Ruberti